O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, qualificou como vitória a entrada do país no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para o período entre 2020 e 2022. Duas cadeiras estavam disponíveis para a América Latina e, além da Venezuela com 105 votos, foi reeleito o Brasil com 153 votos. Hoje tivemos uma grande vitória na Organização das Nações Unidas de Nova Iorque. A Venezuela foi eleita pelo mundo para um assento permanente no Conselho de Direitos Humanos, uma vitória da diplomacia de paz. O chanceler venezuelano Jorge Ariassa afirmou que é uma vitória histórica, obtida apesar da campanha brutal do governo dos Estados Unidos. No total, foram eleitos 14 novos membros para o Conselho, que tem 47 países integrantes escolhidos pela maioria dos Estados-membros em votação direta e secreta. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.